Eu ia fazer o trajeto até o Largo do Rosário, mas a gente vai acabar desviando, a gente vai para o Centro de Convivência, a gente vai coletar assinatura lá, e só para a gente fazer um breve histórico do movimento, o que a gente está pretendendo com isso, quais são as nossas atividades. Há mais de sete anos a gente veio tentando trabalhar com a questão da arborização de Campinas, a gente desenvolveu o primeiro estudo de arborização da cidade, que foi aqui no bairro Prumbuí, não tinha sido feito nenhum trabalho nesse sentido, e só aqui no bairro há uma carência de 6.200 árvores. Então ao longo do tempo a gente tentou contribuir com o trabalho técnico de plantio, a gente vai passar por algumas dessas árvores, vai ver que os canteiros são maiores, as espécies foram programadas, e o objetivo também era trabalhar com a população para passar o conhecimento técnico de como é feito o plantio, e a gente acreditava que a população tendo acesso ao conhecimento ajudaria o trabalho de defesa das árvores. Outra grande luta é pelo enterramento das redes aéreas, que disputam espaço diretamente com as árvores, e elas precisariam ser instaladas no centro das ruas de maneira compartilhada. Então a passeata de hoje, tendo em vista vários problemas que ocorrem, então tem pessoal aqui do Parque das Águas, pessoal de diversos bairros, não é um movimento do bairro Prumbuí, mas sim da cidade de Campinas, pela questão da arborização geral da cidade, que em 2012, o primeiro estudo foi em 2007, e a Embrapa em 2012 levantou quantas árvores Campinas está precisando. Então só nesse levantamento se chegou à conclusão de 365 mil árvores de calçada, que é uma questão legal da Lei nº 11.571, que preconiza pelo menos uma árvore a cada 10 metros de calçada. Então a gente está aqui hoje para congregar essas forças, para tentar fazer um marco também de um outro tipo de cobrança para o poder público, e congregar todas essas situações que são problemáticas na cidade. E o Peter, que vai falar agora, vai ter uma participação também com a gente, ele vai cantar uma música, daí, se você quiser falar, Peter, a voz é sua, ok?